Oi pessoal, neste vídeo a gente vai resolver uma questão aqui de regra de três composta, que é sendo concurso zerado 2024 para agente administrativo. Um grupo composto por quatro professores é capaz de corrigir 80 provas em um período de duas horas. Quantos professores serão necessários para corrigir 120 provas em um período de uma hora e meia? Agora, gerando que a média de provas, como a gente diz, seja mantida. Vamos montar aqui, pessoal? Posso contar, né, grandeza, os professores. Vou botar provas, são o quê? Quatro professores, vamos corrigir, corrigir provas, corrigir provas. Provas, só quantas provas? 80, 80. E um período, né, tempo em horas. Em duas horas, beleza. Ponto seguido, né, quantos professores? Professores, não sei quanto é, vou chamar de X. Essa é a faculdade de 120 provas. Aqui, pessoal, desculpa aqui, eu erro, tá? Fraud e barra de provas. 120 provas. Tempo, uma hora e meia. Mesmo aqui, tá? 1,5 horas. Agora, bora ver, pessoal, se é inverso ou direto. Pra ter uma referência, pra ter uma referência, eu aponto a setinha pra onde tá o X. O X tá pra baixo, então eu aponto a setinha pra baixo. Agora, eu vou comparar de dois em dois, tá? Professores com provas, beleza? Esqueço aqui, tá? Esqueço as horas aí, ok? Ok. Quatro professores, se não corrigir as provas, irão corrigir 80 provas. Pra corrigir 120 provas, aumentou? Se aumentou o número de provas, tem que ter também mais professores, tá? Como as duas aumentaram, são diretamente proporcional. Setinha pro mesmo lugar. Tá pra baixo. Pra baixo, tá? Bem, agora esquece provas. Bora pra professores e horas de tempo. Quatro professores, né? Corrigir as provas em duas horas. O tempo diminuiu, ó. De duas pra uma hora e meia. Mas, se diminuir o tempo, pra corrigir as mesmas provas, eu tenho que aumentar o número de professores, né? Se eu tenho menos tempo pra terminar o serviço, eu tenho que ter mais gente trabalhando pra compensar. Então, como diminuir o tempo vai aumentar os professores, tá? É inverso. Se é inverso, é o contrário. Tá pra baixo, já vai pra cima. Pronto. Agora, pessoal, vamos por todas elas, tá? Ou pra cima ou pra baixo. Como tem tudo pra baixo, vou deixar pra baixo e as coisas vão inverter, tá? Essa vai ficar do mesmo jeito. Só repete. 80, 120. Isso aqui eu vou inverter, tá? O 2 vem pra baixo e o meio é pra cima. 1 vira na 5. E aqui embaixo o 2. Beleza? E agora, pessoal? Agora eu vou passar uma cruz, pessoal. Uma cruz em cima do X, tá? Eu vou esticar. Aqui é a cruz. Esticar ela. Pronto. Estiquei. Beleza? E agora? É o seguinte, tá? Vou pegar X igual a onde passou riscando. Riscando, vou botar em cima, multiplicando. 4 vezes, tá? 120 passou o risco. Vezes 2, 3 passou o risco. E vou dividir pelos números que não passou o risco. O 80 e 1,5, né? Isso. Vezes 1,5. Se eu posso simplificar, posso. No próximo curso, tem que saber isso aí, pessoal. 0 com 0. E ficou 12, ficou 8. Olha só aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8? Dá 8. Dá pra dividir por 8? Dá. Então, corta assim, 2 com 8. Pronto. Sobrou, pessoal, só 12. Dividido pra 1,5. E 12 dividido pra 1,5. Enquanto comigo dá 8? Porque 8 vezes 1,5 dá 12, né? Então, vai dar 8, pessoal. 8, 8 professores? Eita, minha amiga, tá ruim de arrumar 4. Imagina, 8. 8, pessoal. Entra bem, ok? Obrigado.